Aquele dia gostoso com uma temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura super gostosa, aquele sol quente do meio dia começa a bater e você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora, porque essa temperatura sobe para 22, 23, 24, 25, 26 graus agora, 27, 28, começa a fazer um calor insuportável, 29, 30 graus começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, 29, 30 graus agora, 32, 33, 35 graus, um sol insuportável, começa a tomar conta do seu corpo, 36, 37, começa a se abanar agora, só isso que te alivia, vai se abanando, ai que calor insuportável, 38 graus agora, o suor começa a escorrer pela sua testa, pela sua nuca, é muito quente, que calor, vai abanando o coleguinha do lado para ajudar, ajuda, isso, dá uma abanada no coleguinha, vai, porque está muito quente, ai que calor, isso aqui, calor insuportável, 38 graus agora, muito quente, aquele monte de mosca começa a chegar porque a calor atrai mosca, espanta as moscas, isso, espanta essa mosca, isso, 39, 40 graus, muito quente, o calor insuportável, e ai claro, aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater, ai vai aliviando, as moscas foram embora, vai aliviando cada vez mais, e a temperatura a partir desse momento começa a cair, 20, 19 graus agora, 18, 17, começa a fazer frio, 16, 15 graus começa a tremer de frio, quanto mais tenta colocar a blusa, menos consegue, isso, isso, 16, 15, 14, 10 graus agora, ai aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça, ai que frio insuportável, menos 2 graus agora, começa a tremer de frio, só um amiguinho do lado que descenta, isso, ai meu Deus, menos 2, menos 3, menos 5 graus, como se tivesse uma geleira, ai que frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, você se sente muito bem, tudo bem querido, legal, pode tentar colocar a blusa ai, só pra continuar o show, quanto mais tenta mais difícil fica, pode tentar, a gente espera você colocar, tá, agora já pode filmar hein gente, isso, quanto mais tenta mais difícil, a gente espera, a gente espera, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, é isso, é coisa simples, só colocar um braço e o outro, é, põe primeiro um, qual eu não sei, né, mas, é, isso, aí, o outro, vai, não, não é camisa de força não, não é camisa de força não,